Olá pessoal, estamos de volta, estamos de volta agora com a nossa aula 8.2 de review and exercise, então vamos começar para a tela. Olha aí, nossa aula 8.2 com a professora Patricia Restier, it's a pleasure, é um prazer. E o tema da nossa aula foi o quê? Girls Power, o tema, o título, aliás, o título foi Girls Power, o direito feminino, o direito das mulheres, das garotas. Olha aí, vamos fazer uma revisão do que nós vimos sobre a aula 8.1, a gente viu sobre a questão do uso da expressão used to, no sentido de costumava, quando você fala de ações que você costumava fazer e você não faz mais. E aí você precisa usar essa expressão aqui, used to, ela vai ser usada nas formas afirmativas. Aí vai ficar como? Used to, mas verbo, que é o verbo principal, você precisa de um pronome pessoal antes também de um sujeito na sua frase, que é o que no exemplo nós temos girls como sujeito, um sujeito no plural. E lembrando que o seu verbo principal, que é justamente esse aqui, wear, ele não vai ser mexido, você não vai fazer nada com ele. Ele não vai ter nenhum tipo de sufixo no final para alterar, então ele vem na sua forma base, ok? Não seguido do tio, porque o tio já vem aqui junto com a expressão used to, então vai ficar assim, girls used to wear only skirts. As garotas costumavam usar wear only skirts, ok? Na forma negativa você tem o que? O uso agora do verbo auxiliar did, did. Aí você tem a contração também entre o did mais o not ficando didn't, lembrando que esse jeito aqui é um jeito mais informal, é a mesma coisa que did mais not, vai ficar did not, você pode usar assim também. Então você precisa do auxiliar com o not, mais a expressão used to, lembrando que aqui fica diferente porque você não vai usar o de, esse de que é usado nas frases afirmativas. Nas frases negativas, interrogativas, esse de some, ficando apenas used to. Mas o seu verbo, aqui no exemplo temos women didn't used to vote, as mulheres não, é a tradução do didn't ou do did not, que é a mesma coisa, é só apenas não, não costumavam votar. Na interrogativa você já sabe, você coloca o seu verbo principal, sorry, o seu verbo auxiliar na frente, ele vem comandando a pergunta, isso claro quando não vem um pronome interrogativo na frente do verbo auxiliar, que ele precisa vir na frente do verbo auxiliar, e você coloca a sua expressão used to logo em seguida, em seguida não, antes vem o que? Seu sujeito aqui, isso aqui foi uma pegadinha, não errei não. Você vai colocar o seu sujeito e logo depois o seu verbo principal, ok? Ficando aqui no exemplo, did women used to take contraceptive pills? As mulheres costumavam, used to, costumavam tomar pílulas contraceptivas? E aí, será? Vamos lá, e também vimos as nossas palavras, nossas confusing words, right e right, elas são parecidas demais na pronúncia, entretanto na escrita e no significado é completamente diferente. Então, right com R significa correto, certo, direito em relação à lei, os direitos das mulheres, e em relação à direção significa direita, que é o contrário de esquerda. E a palavra right com W significa o ato de escrever, é um verbo, ok? Chegou o momento dela, o momento das nossas atividades, das suas atividades. Presta atenção aqui para mim, no momento que você vai fazer as atividades, tem um texto aí, com palavras um pouco complicadas, mas a ideia é você tirar a ideia central do texto e você vai conseguir, aplicando aquela técnica de scheme, obviamente, você precisa de um pouco de vocabulário para isso. Se não tem, busque no seu dicionário que você vai conseguir chegar na resposta correta. Be right back! Bye, bye! And I'm back! Estou de volta e agora sim para corrigir as nossas exercises. Let's go! Olha aí, nossa atividade de sala. Vamos tirar as nossas dúvidas. Trouxe esse texto aqui para vocês. Tem muitas palavras complicadas aqui, assim como tem palavras também que são cognatas demais. Nós temos algumas palavras cognatas que ajudam você a ter esse entendimento maior do texto. Porém, antes de ler o texto, que tem aqui duas páginas de slide, nós vamos ver o que ele pede na questão, certo? É uma interpretação de texto, nem sempre você precisa ler tudo o que está escrito, dependendo da técnica de leitura que você vai usar. E qual é a técnica de leitura que ele pede aqui? Ele pede o quê? A ideia central do texto, certo? Ele não pede detalhes do texto, ele pede a ideia central. Então, a técnica correta a se usar aqui é a técnica de skimming que vocês viram comigo em aulas passadas. Nós temos aí, após a leitura do texto, pode-se inferir como ideia central o quê? Aí nós temos lá, os direitos constitucionais nos EUA, Estados Unidos da América. B, os direitos das mulheres brancas dentro do território americano. Então, nós temos aqui Estados Unidos sendo repetido, americano também, que tem a ver com Estados Unidos, a mesma coisa. Só que aqui nós temos a questão de direito das mulheres brancas apenas, e aqui direitos constitucionais como um todo. Letra C, os direitos das mulheres dentro do território americano. Então, aqui ele fala expande mais, expande o direito das mulheres, qualquer mulher. Nós vamos entender por que eu estou falando essa questão, porque aqui ele fala só com mulheres brancas, certo? E na letra D, a questão do sexismo americano. E a letra E, a luta feminista em território americano. Você percebe, então, que o texto tem a ver com o país Estados Unidos. Então, nós vamos lá voltar no texto e eu já vou ler primeiramente o quê? O meu título, o meu before reading, quando eu vou ler meu título lá, que diz o seguinte, rights women have gained since earned the right to vote in the US. Aqui no título, eu já tenho a minha resposta correta lá da minha pergunta. Por quê? Eu tenho aqui, ó, direitos femininos. A gente viu que a palavra right, ela também significa direito em relação à lei. Então, como lá nas alternativas estava falando muito em questão de lei, você pode ver aqui, ó, tem aqui a alternativa, direitos constitucionais, são direito, tem a ver com lei. Então, você pensa, então pode ser essa questão do direito. Não, direito das mulheres, o quê? Direito das mulheres have gained since... Direito que as mulheres ganharam desde que elas obtiveram o direito de voto... Do voto aonde? Nos Estados Unidos. Então, aqui você vê que ele fala sobre o quê? Os direitos das mulheres. Ele não separa as mulheres, ele fala das mulheres de modo geral, porque ao ler o texto, você vê aqui, ó, black women, mulheres negras. Então, people of color, pessoas de cor, como são chamadas, pessoas negras, nesse sentido aqui do texto. Então, olha só, aqui eu já tenho a minha resposta, eu já sei. Cara, eu acho que eu tenho certeza que ele está falando o quê? Dos direitos... Só um minutinho. Dos direitos das mulheres brancas... Aliás, dos direitos das mulheres, de uma forma geral, dentro do território americano, porque o texto é sobre os Estados Unidos e os direitos que as mulheres conseguiram em relação... Desde que elas ganharam o direito ao voto, entendeu? Então, minha resposta correta, espero que vocês tenham marcado, é a letra C, alright? Mas a gente vai ler o texto para entender um pouco mais do que ele está falando. Vamos lá? Olha aí. Em 18 de agosto de 1920, a 19ª emenda foi ratificada, que concedeu as mulheres brancas, apenas as mulheres brancas, ao direito do voto. Em alguns estados, black women, as mulheres negras, didn't use to vote. Olha aí a expressão que nós estudamos. Used to, na negação. Não costumavam votar. Não costumavam votar, não tinham o direito do voto, until the 1960s. Quase não sai. Até a década de 1960. Due to voter registration, restrictions put in place to deny voting rights to people of color. E aí o que ele está querendo dizer aí? devido, due to voter, devido às restrições de registro de voto postas em prática para negar o direito de voto às pessoas de cor. Alright? Since then, desde então, women have fought for their right to obtain a safe and legal abortion. Então, o que acontece aí? Desde então, as mulheres lutaram por seus direitos de obter um aborto seguro e legal. E o que? Fight on the front lines. Lutar na linha de frente. Lutar na linha de frente das guerras. And marry the people they love. Casar as pessoas que elas amam. Vamos ver mais? Então, muito desse progresso foi alcançado usando o poder de voto. Below are five rights women have gained since earning the right to vote to celebrate the power of women's voices. O que diz aí? Abaixo estão, ó. Abaixo aqui nós temos referências numéricas. E ele diz o quê? Que tem cinco direitos que as mulheres conquistaram desde então, ganhando o direito de votar para celebrar o poder da voz das mulheres. Para celebrar o poder das women's voices. Das vozes das mulheres. And remember that vote counts this election year and every year after. E aí ele fala o seguinte, aí ele diz assim, e lembre-se de que o voto conta neste ano eleitoral em todos os outros anos. Aí você tem cinco, one, two, three, four, five, cinco números aqui que são anos, conquistas que as mulheres tiveram durante esses anos lá no território americano, nos Estados Unidos. Então, nós temos aí, ó. Nós temos aí. In 1906, the birth control pill. All right? Então, aquela questão do anticoncepcional. In 1970, be paid the same as men for the same work. Ser pagos iguais, pelo mesmo trabalho que elas fazem, os homens fazem também. Em 1973, women could legally get abortions. As mulheres poderiam, podiam legalmente ter a questão de fazer abortos. In 2013, women allowed to fight on the front lines. As mulheres, elas conseguiram o direito de lutar nas linhas de frente. In 2015, women could finally marry other women. As mulheres, elas podiam finalmente casar com outras mulheres. E nós respondemos a nossa questão 1. E vamos logo para a 2. Olha aí, ó. O trecho black women didn't used to vote until the 1960s. Pode ser entendido como? Aí você tem esse trecho aqui. E você vai tentar, não vai ser exatamente uma tradução ao pé da letra. E aí você vai entender essa frase como a seguinte. Olha lá. Letra A. Que as mulheres tinham direitos diferentes dos homens quando se tratava do direito ao voto. E aí? Bem, eu não, eu poderia até dizer que essa faz sentido sim. Mas bem aqui, eu já vi a minha palavra black women. Black women, eu acabei de traduzir para vocês. E black é uma palavra bastante conhecida. Preto, preta. Women, mulheres. Então, as mulheres negras. Aqui não está falando sobre mulheres negras. Então, apesar de fazer sentido, eu não vou marcar. Letra B. Que até os anos 60, mulheres brancas e negras não tinham o mesmo direito ao voto. Aqui foi mencionado mulheres negras, sim. E aí, ó. Black women didn't used to vote until the 1960s. Pode ser entendido como. Perceba que as mulheres negras não podiam votar até 1960. E aí, antes disso, as mulheres brancas votavam. O que você me diz dessa alternativa? Será que ela é correta? Vamos esperar mais um pouco e ler as outras. Que as mulheres brancas obtiveram mais direitos que os homens depois dos anos 60. Isso nem existe, né? Qualquer tipo de mulher ter tido mais direito do que os homens depois dos anos 60. Isso não corresponde com a realidade. Que as mulheres brancas são privilegiadas. Sim, ali pode... Essa alternativa faz sentido, mas não é o que está dizendo ali no trecho. E letra E. Que as negras sofrem preconceito racial. Não é... Isso é um fato. Só que não é a ideia ali do trecho. A ideia do trecho é dizer sobre o quê? Que elas não costumavam o quê? Ter o direito do voto até os anos 60. Então, a letra correta é a letra B. Que até os anos 60, as mulheres brancas e negras não tinham o mesmo direito ao voto. Na 3, você vai completar as frases com used to e a forma correta dos verbos entre parênteses. Então, você tem a questão aí de saber que já se trata de uma fase interrogativa... Aliás, negativa. Então, já vou colocando aqui o didn't. Porque, afinal de contas, na hora de negar com used to, eu vou precisar colocar o didn't depois do sujeito, que é girls, garotas. E aí, eu tenho o meu verbo to have para colocar logo em seguida. Só que, antes de colocar o meu verbo to have, eu preciso colocar a expressão used. Didn't use to... E o meu have vem logo em seguida. Não coube aqui, vou deixar aqui. Então, girls didn't use to have the birth control pill before 1960. Então, as garotas, as mulheres não costumavam ter a pilanticoncepcional antes dos anos 60. Letra B. Women, antes de ver, você vai lá. Percebe que você vai trabalhar com o verbo to work, o verbo trabalhar. E aí, você vai trabalhar com o verbo trabalhar. Mas aí, você antes vai fazer a questão de quê? Já sabe que é uma frase afirmativa. Não tem um nó aqui indicando que você tem que fazer uma frase na negativa. Então, isso é uma afirmativa. Também não tem um ponto de interrogação. E você vem aqui e coloca women used or use. Você não repete esse D, tá? Você não fala esse D, como eu falei lá na aula. Acabei de falar aqui de gaiata que eu sou. Women used to work. Aí, você vai repetir o que está lá entre parênteses. Porque o to, ele vem na sua frase. Ele vem aqui antes do verbo. As mulheres não costumavam trabalhar as same as men. Aliás, as mulheres, desculpa, costumavam trabalhar igual aos homens. But they were not well paid. Mas elas não eram bem pagas. Os homens ganhavam mais do que as mulheres. Mesmo as mulheres fazendo o mesmo serviço. Letra C. Before 2013. E aí, eu vejo aqui que é uma pergunta. E eu tenho o verbo to fight, o verbo lutar. Eu vou usar ele para fazer a minha questão das frases. Mas aí, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, tem o blankzinho aqui, esse tracinho onde eu vou colocar o meu verbo auxiliar. Que ele vem também nas frases interrogativas. Ele vem antes do sujeito e começa lá na frase. Só que aqui tem uma informação antes dele. Não, antes de 2013. As mulheres, eu venho com o verbo fight aqui. Mas o meu, used to, que é a minha expressão, costumava. E logo seguido, o verbo lutar. Então, before 2013. Did women used to fight on the front lines? Então, antes de 2013, as mulheres costumavam lutar na linha de frente? É uma pergunta. E na D? Na D, você sabe que é uma afirmação. Não tem negação aqui para colocar na interrogação. Então, women used to marry. As mulheres costumavam casar com os homens. To marry men their family had chosen. Com os homens que a família delas tinha escolhido. E na letra E? Women, mulheres. É uma frase na negação. Então, você já melhora aqui. Aliás, melhora. Não sei de onde eu estive essa palavra. Você já coloca a questão aqui da negação. Que é o seguinte. Women didn't. Vem o didn't depois para fazer a negação. Lá, igual a letra A. E aí, eu vou colocar o meu use. Porque eu preciso dessa expressão. Used to. To. Get. Used to get. Women didn't used to get divorced. As mulheres não costumavam se divorciar. Alright? Vamos para a 4. Você vai completar com as palavras right. Alright. Que significa tanto direito, correto. Direito em relação à lei. Correto. E direito em relação à direção. Contrário de esquerda. E right, o verbo escrever. Letra A. Every woman has the to a fair trial. Aí, aqui nós estamos falando de direitos. Direitos na questão de lei. Então, toda mulher tem direito de um quê? De um julgamento justo. To a fair trial. Julgamento fair, justo. A palavra fair é justo. I love to. Eu amo o quê? Christmas cards. Tem a ver com cartões de Natal. Christmas cards. Então, aqui tem que ser o verbo escrever. Right. Letra C. What is the time for class? Aqui, eu vou estar com a ideia de quê? De correto. Então, what is the right? Qual é o horário correto da quê? Da aula, do class. O horário da aula. O horário que é substantivo. O right, ele está deixando o... Está caracterizando o meu tempo. O tempo é correto. Letra D. Do what is an honorable? Então, aqui ele fala de quê? De escrever? Não, ele fala de correto. Faça o que é correto e honroso. E na letra E. You can. Você pode. On both sides of the paper. Vi a palavra papel aqui. Já pensei que tem a ver com o quê? Com a escrita. Então, você pode escrever. You can write. On both sides of the paper. Nos dois lados do papel. Temos um material complementar aqui para vocês. Para vocês facilitar o entendimento de vocês sobre a matéria que nós vimos. Que é used to. Eu estou muito... Hoje. E é isso. Olha só. Vamos finalizar nossa aula. That's it, guys. That's it for today, folks. Para hoje é só, pessoal. Vejo vocês na nossa próxima aula. 9.1. See you then. Bye, bye. Bye, bye.